Música Este programa é livre para todos os públicos Canção nova, sorrindo pra vida minha gente 8 horas 11 minutinhos, hoje um pouquinho diferente o horário né Nós estamos com essa programação especial porque hoje é dia do perdão de Assis A gente pode conversar um pouquinho sobre isso Mas eu vou primeiro dando bom dia pra nossa equipe linda que tá trabalhando aqui por trás das câmeras Gente querida que chega cedinho pra colocar o sistema Canção Nova de Comunicação no ar Bom dia pessoal que nos escuta pela rede Canção Nova de Rádio, os nossos ouvintes Tem gente que vai trabalhando, mas não deixa de ficar ligadinho na Canção Nova Pra ouvir a palavra de Deus, pra meditar a palavra, isso faz um bem enorme né Sua escolha é muito boa, eu acredito nisso, é por isso que nós estamos aqui Pela evangelização e vamos juntos, vamos sorrir pra vida Olha que legal quem tá aqui hoje na bancada, vou apresentando aos poucos tá Hoje na meditação da palavra, Padre Bruno Costa, bom dia Padre, sua benção Bom dia Paula, Deus abençoe, bom dia Família Canção Nova Como Paula disse, hoje é o dia 2 de agosto né, nesse mês vocacional que a gente abriu E no dia 2 a gente celebra o perdão de Assis E olha o que ele falou, Santíssimo Pai, mesmo que eu seja um mísero pecador te peço Que todos quanto arrependidos e confessados, viram a visitar essa igreja, lhe conceda amplo generoso perdão E aí o Senhor colocou no coração dele, eu vou te conceder isso, é muito grande o que você pede Mas vai pedir ao Papa, e ele foi ao Papa da época né, e o Papa deu a autorização, foi o Papa Honório III E ali deu a indulgência plenária, e por que a gente celebra aqui de maneira especial no Santuário do Pai das Misericórdias? Porque como foi crescendo essa grande devoção do perdão de Assis, o Papa foi abrindo não apenas para a posse ungla lá em Assis Mas para todas as igrejas dedicadas a São Francisco, aos santuários e as matrizes das cidades E aí quando o Santuário do Pai das Misericórdias foi dedicado, está dentro então lá, inclusive no site do nosso Santuário Explica um pouco, porque a festa de 2 de agosto também é celebrada aqui no Santuário do Pai das Misericórdias Então dentro da nossa documentação, foi nos dado a autorização pela igreja, pelo Vaticano, pelo reconhecimento do Santuário do Pai das Misericórdias Essa celebração, então a gente já teve a missa às 7, vamos ter a missa ao meio dia, é um freio Eu vi na rede social, vai ter a missa ao meio dia, hoje é quarta Hoje é quarta, tem a missa às 18 e 30 e tem a missa às 20 horas Então todas essas missas, quem vem participar, estando devidamente em oração, confessado, vai viver e receber a graça da indulgência plenária Que pode você apresentar para você mesmo ou apresentar para as almas do purgatório, para os falecidos Então hoje é um dia realmente de celebrar o perdão de Assis, a Paula já está com cá Eu achei, de manhãzinha eu já vi o Santuário do Pai das Misericórdias postando o perdão de Assis Nossa igreja é tão linda, né gente? Cheia da graça para nós Aí confirmando as horárias de missa, tivemos às 7, vai ter meio dia, 18 e 30 e 20 horas, porque hoje é quarta-feira Então tem a missa também do Clube da Evangelização Não é que legal? Olha que coisa linda Você vai vivendo com a gente toda essa maravilha do perdão de Assis, a graça da indulgência plenária Padre Bruno, antes de apresentar o lado musical, vamos separar a palavra? Qual que é a palavra de hoje? Hoje nós vamos rezar o Evangelho do dia Nós estamos na 17ª semana do tempo comum É o mês vocacional, mês das vocações E essa semana toda a gente está escutando sobre o Reino de Deus, o Reino dos Céus As escolhas que nós precisamos fazer em nossa vida Então eu separei o Evangelho do dia, Mateus capítulo 13, versículos de 44 a 46 Pouquíssimos versículos, é um Evangelho curto, mas que a gente pode se alongar e prolongar bastante Para que a gente possa viver a palavra de Deus Mateus 13, 44 a 46 Separadinha aqui, agora sim, bom dia Tiago Tomé Bom dia Paula Aguimarães Cabelo encortado Aqui quando alguém corta o cabelo, a gente fala que tomou banho Né sapo? Graças a Deus eu tomo sempre Isso é um hábito É, graças a Deus Mas é uma alegria estar aqui em mais uma Avento Sorrindo para a Vida E de forma especial nesse dia, né? O dia do perdão de Assis É um dia onde como vocês citaram aí, tanto de indulgência plenária Mas de conhecer um pouco mais esse santo Que graças a ele, nós temos os santuários ao redor do mundo Graças aos franciscanos, né? Porque são eles que guardam a maioria dos lugares Hoje a igreja é preservada Graças aos franciscanos Inclusive a gente aproveita para convidar você Que em outubro nós vamos passar em Assis, né? Sim, isso mesmo Nós vamos ser uma peregrinação Ah, bem lembrado Itália e França Do Congresso Livrando do Mal A gente vai passar lá em Assis Então já aproveito para convidar você Para convocar você Liga lá 1231 86 2055 Na obra de Maria Mas só aproveitei Porque hoje é dia do perdão de Assis Então impossível Impossível não pensar Lembrar que você vai lá, né? É E não meditar como é visitar lá Ou como é voltar lá Já tive a oportunidade de estar outras vezes em Assis Mas é um lugar de paz maravilhoso Maravilhoso Eu tive a graça também Uma presença sobrenatural de Deus ali E celebrar um santo tão importante da nossa fé Que é São Francisco de Assis Então vou aproveitar que o Tiago falou Das peregrinações Ótimo Vou pedir para o Maia Sapo Que é meu companheiro aqui na divulgação da obra de Maria Seguinte O Padre Bruno vai estar no Congresso Mariano, não é Padre? Tudo bem, com a graça de Deus Congresso Mariano ainda tem últimas vagas Para o pessoal que quer ir Com o Márcio Mendes Padre Bruno E mais assim Muitas pessoas especiais Você confere Você pode conferir ligando para cá Não é Sapo? Bom dia, meu maestro 12386 2055 Obra de Maria Mais que viagens Encontros com Deus É isso aí Deus quer e eu também Oh, coisa boa Maravilha É o seguinte O pessoal que quiser ir para uma peregrinação Entre em contato com a obra de Maria Esse telefone que o Sapo deu Vou deixar aí na tela para vocês Vocês perguntam Olha, eu quero saber o roteiro Então tem Padre Bruno agora no Congresso Mariano Tem também em outubro Outro, como o Tiago falou Que é outra peregrinação Livrai-nos do mal Livrai-nos do mal Deve ter nós o ano que vem no Pentecoste Tem Pentecoste Você acredita que tem ainda eu e as irmãs restas Eu, o Felipe e as irmãs restas Outubro, novembro É, nós vamos em novembro Então, pessoal Medjugorje Medjugorje Eu nunca fui a Medjugorje Quer ir comigo para a Medjugorje? Vamos deixar a obra de Maria doidinha hoje Liga para lá Para o call center deles É bom só lembrar, Paula Que esse Congresso Mariano já aconteceu O Padre Jonas, há muitos anos atrás Viveu essa experiência de ter esse Assim como a gente viveu o Pentecostes Já aconteceu esse Congresso Mariano E tinha parado, então Com o que foi vivido no Pentecostes esse ano Que foi uma bênção Você acompanhou, né? Toda a Canção Nova vivendo intensamente E aí veio essa inspiração De fazer o Congresso Mariano Então, ela que foi cheia do Espírito Santo A gente saiu de Pentecostes agora Em direção a esse Congresso Mariano Ainda dá tempo Como a Paula falou São vagas restritas Porque a gente tem um limite de pessoas Então, liga para a obra de Maria Tem muita gente Vai o Padre de Nilson Vai o Padre Roger Luiz Vai o Diago Tomé O Eta, Luzia A Canção Nova O Paulo vai também, não vai? Não, nesse não Nesse vai não Vou para a Mediogora Olha lá Tá na tela Esse é o Congresso Mariano Tá certo? Portugal e Itália E você pode ligar agora 0 operadora 12 3186 2055 Vai ser um lindo momento Lá em Fátima Imagina Todo o povo O que a gente viveu em Pentecostes Queremos viver lá em Fátima Aos pés de Nossa Senhora A gente fala com muita tranquilidade Da obra de Maria Mas a gente aproveita para dizer A obra de Maria Que é uma comunidade irmã Que tem uma missão linda Além de estar em várias paróquias no Brasil Cuidando, ajudando a igreja Ela realiza essas peregrinações Para manter esses lugares santos Então, por isso que a Canção Nova entra Nós entramos com a parte dos guias espirituais E a obra de Maria Com toda a experiência dela Logística Da logística, tá bom? Então, um beijo para essa comunidade Que a gente ama Que é a obra de Maria E a obra de Maria viveu essa semana Uma coisa maravilhosa Não sei se você está acompanhando as vezes O primeiro padre que foi ordenado Lá na África Do Humberto Taveira Ordenou um padre africano Consagrado a obra de Maria Foi lindo demais Coisa linda Tá nas nossas mídias Tá nas mídias da É Moçambique, né? No nosso Instagram Da Canção Nova Tá lindo demais E o que eu me emocionei Ainda ontem mostrava Para o padre Wagner E para o padre Donizete A gente estava junto Reunido E eu mostrei Que lindo Eles cantando a música O Compromisso Que beleza Depois você entra lá No Instagram de Moçambique Mas eles cantando o Compromisso Eu fiquei emocionada Canção Nova está também Na África Na África Obra de Maria na África Você sabia disso? Você ajuda Você que é sócio da Canção Nova Não é isso, Val? Bom dia Bom dia Bom dia, meus irmãos Sua bênção Pai do Bruno Deus abençoe o senhor também Bom dia, Thiago Sapo, Paula Bom dia Tô meio arroquinha hoje Ficou bom Ficou bom o look CN Plus com o blaze amarelo Ficou? Mas Valdem, meu filho Ela é a mãe Eu falei isso pra ela Eu falei, ó Hoje ela tá com a camiseta Mas tá elegante Tá num salto Obrigada, gente Essa é a Val Vamos falar como a Val CN Plus, né? CN Plus Inclusive, confira lá CN Plus.cancionnova.com É a plataforma de streaming Da Canção Nova Onde você terá acesso Ao maior acervo católico Do Brasil, minha gente É muita coisa Será que a pessoa não se inscreveu já? Ah, eu tenho certeza que sim Se não inscreveu, se inscreva agora Já tem conteúdo disponível, né, Val? CN Plus.cancionnova.com A gente já tem conteúdo disponível Padre Bruno Já vi ali suas pregações Vi shows do Tiago Tomé Olha aí Já tá tudo lá Tá dando spoiler aí pro dia 15 Olha o Deus Mas é só pra contar pra você O que você irá encontrar lá na nossa plataforma Tem gente que tá entrando agora Que ainda não tá entendendo E a gente tem explicado isso O que é isso, CN Plus? É um local Onde vai estar armazenado Todo o acervo Já escutou o Padre Jonas falar Falava tanto, né? Celeiro Celeiro Imagine um celeiro Com tanta É o celeiro da Canção Nova O CN Plus é justamente isso Todo o acervo da Canção Nova Pregação, música Aí você não vai ficar mais perdido Vai encontrar num canto Toda a configuração Gostei Gostei da explicação Vai estar num canto só Num canto só Porque fica na casa Não, não Ali tá tudo junto E misturado É a Canção Nova Num conjunto só Num conjunto só E tá muito organizado Um abraço pra todos os meus irmãos Que trabalham ali na CN Plus Organizando conteúdo Ontem a gente teve a oportunidade De estar com a Luzia Dei uma passada lá na nossa sala Olhou os designers Os formatos Vê sugestões Então tá muito, muito bonito Tem conteúdo já disponível gratuitamente Mas é importantíssimo Que você se inscreva no nosso canal Porque a gente fala Nossa, é uma plataforma de streaming Vou dar algum exemplo Só pra você entender Semelhante a Amazon Prime Semelhante a Netflix Só que é da Canção Nova Pensa que sonho, gente Você tá entendendo? É da Canção Nova Com o conteúdo Padre, eu já comentei com o senhor aqui Teve uma pessoa Que deixou um testemunho E ela disse assim Eu só durmo ouvindo pregações do Padre Bruno Você se recorda disso, Paulo? Eu me recordo Ela falou assim Só que aí Eu vou procurando no YouTube As pregações do Padre Bruno Agora vai ser fácil demais Exatamente Agora a gente vai separar pra ela As melhores Já estamos separando Todas as pregações do Padre Bruno Estará lá Você pode ir na sequência, meu amor Você vai pelo tema Ou você vai Hoje eu vou Pega ali, ó Na Que quando a gente coloca Fica disponível Você pode pegar a primeira Segunda, terceira Trinta Você tem a linha pra você Você vai pegar a palavra de Bruno Dos dez ou cinco Porque esse dia Eu ia transmitir uma pregação minha Eu tinha, eu acho, uns dez anos de idade Um menino Um menino pregando Foi mesmo É lindo demais Sabe o que eu achei fácil? Pelo site CNplus.cancionova Não é isso, gente? Cancionova.com É, cnplus.cancionova.com Ali o pessoal já consegue se inscrever Exatamente Quem não tem facilidade De baixar o aplicativo, né? Eu achei que pelo site também ficou fácil Eu já baixei meu aplicativo Eu também Eu já tô com meu aplicativo Não vou mostrar pra vocês Que o meu já tá aberto Então Tem coisas Que surpresa O meu tá aqui, ó Mas você Pode colocar o seu Eu acho que você não pode Pode colocar o meu Dá pra abrir, ó Eu já baixei Boca ali na Paula Pra todo mundo ver Já baixei Aí clica Vai entrar o CNplus Olha lá que bacana A internet da Paula, né? Vai lenta Não é igual a gente Assim, rapidinho A internet, olha lá Mas vai entrar Tá bom? E aqui vai ter o acervo Da Canção Nova Vai lá na sua É... Na biblioteca, né? E consegue Ou então pelo site Tem gente que pelo site já consegue Isso mesmo Cadastre-se O lançamento oficial É no próximo dia 15 Mas é o cumprimento Se é criança Se é adolescente Se é jovem Se é adulto Se é idoso A partir do momento que a gente Faz uma experiência com a Canção Nova A vida se transforma Então o CNplus é isso É uma experiência que nós estamos levando até você E que você pode levar até outras pessoas E essa experiência transforma a vida Restaura matrimônio Gente, testemunhos de perdão Reconciliação Coisas inéditas Esses dias Eu repito esse testemunho aqui Porque eu acordei com isso no coração hoje Uma família Uma família E uma esposa Enquanto ela estava gestante O esposo dela engravidou Outras duas mulheres Caiu na tentação E quando ela Nasceu a filha dela Ela descobriu Essa traição do esposo Mas uma das pessoas Uma das mulheres Que o esposo dela engravidou Era a própria irmã Foi bem cruel a história E ela disse assim Que foi acompanhando a Canção Nova A programação da Canção Nova Que ela tinha consolo Porque ela chorava noite e dia Com o bebê no colo E com toda esta situação Mas ela foi dizendo Foi ouvindo A respeito da força do perdão E ela sabia que o matrimônio dela Era legítimo Ela sabia que era a vontade de Deus Ela estar casada Com o esposo dela E ela começou a rezar E a partir do perdão Gente Não só ele Teve um encontro pessoal Com Deus A partir do perdão Que ela deu Ela perdoou o esposo Perdoou a irmã A família toda Padre Sabe do acontecimento Não é como a gente Diz no popular Põe panos quentes E fica aquela situação Ela disse assim Valdênia Eu aprendi a lidar Com a minha irmã E os filhos Se dão bem Inclusive sabem Que são irmãos E ela escreveu Por parte de pai E ela escreveu contando Ela falou assim Mas esta experiência De perdão De restabelecimento De relações fraternais Ela e a irmã Mas também de restauração Do matrimônio A paz A harmonia Ela falou Val Eu olho com paz Mas tudo isso Só foi possível Graças a canção Por isso que é uma experiência Que transforma Por isso que é uma experiência Que transforma Saiu da Val Essa frase linda Depois todo mundo aprovou Mas saiu do coração da Val CN Plus A experiência que transforma E o pessoal pode continuar contando Seus testemunhos Pois é Nós estamos esperando por você A hora já vai adiantada Já dei uma olhadinha ali Participe conosco Arroba Sorrindo pra Vida CN É o nosso Instagram Já estou esperando você Arroba Sorrindo pra Vida CN O e-mail você já sabe Sorrindo pra Vida Arroba Canção Nova Ponto com Sorrindo pra Vida Arroba Canção Nova Ponto com Com o Padre Bruno Aqui minha gente Eu não posso perder a oportunidade De trazer Duas informações Importantíssimas Pra você Primeiro Todo mundo que me entregou ouro Eu já entreguei Padre Bruno Só está faltando Alguns Padre Que eu coloco agora Em tuas mãos Que esses eu recebi ontem É a Francielle De Londrina No Paraná Colocou aqui Oferta para o Santuário Do Pai das Misericórdias Já está aqui Também tem uma pessoa Eu vou ler com todo carinho O bilhetinho dela Também recebi ontem Está assim Para a Valdênia Com carinho Grande abraço É a Matilde Angélica Da cidade de Valinhos Valinhos São Paulo Um abraço pra você Ela deixou a gente Até uma olhada Mostrei pro Padre Bruno Tem relógio antigo Tem anéis Tem vários objetos Sem ouro Está aqui Essa sacolinha Para a manutenção Do Santuário Do Pai das Misericórdias Que é bom lembrar Que esse grande complexo Do Santuário É toda a Chacra Santa Cruz Dos confessionários Até o Santuário Nós temos O Padre Jonas Deixou isso muito claro A Chacra Santa Cruz É o grande Santuário Do Pai das Misericórdias Até esses dias Nós tivemos a visita Do Dom Rui Bispo de Caruaru E a gente falava isso Ele falando assim Ah, o Santuário Tem confessionários Temos Temos um grande confessionário Quando foi administrado Lá em 2017 A gente organizou Os confessionários Com a divisória Nós temos 25 confessionários Aqui dentro da Chacra Que faz parte do complexo Esse grande Santuário Do Pai das Misericórdias Que tem a Capela Santa Rita Capela Sagrada Família Capela São José A Capela João Paulo II Temos o local Onde o Padre Jonas Está sepultado Que vamos fazer Uma Capela Do Senhor Ressuscitado Ali vai estar O nosso fundador Está o fundador Da comunidade Canção Nova Então toda a manutenção Do Santuário Desse grande complexo É com a doação do ouro Então nos ajude E aí as pessoas perguntam Ah, Padre Mas está quebrado Um anel Não tem problema A gente precisa disso Pode mudar A gente está pedindo É o seu quebradinho mesmo Um brincozinho Um pá Você não vai usar Um brinco de um jeito De outro, né? Aí perdeu um Manda o outro Para a Canção Nova Que ajuda demais E aí tem o endereço, né Val? Exatamente Você pode enviar para nós No seguinte endereço Caixa Postal 57 O CEP 12630 Dígito 000 Cachoeira Paulista São Paulo Repito mais uma vez Caixa Postal 57 O CEP 12630 Cachoeira Paulista São Paulo Vai chegar aqui E você já entendeu Quanto bem A sua doação em ouro faz Para toda a Canção Nova Você sabia que A família Sorrindo para a Vida Entrou de uma vez No site do CN Plus A galera está querendo Está tentando aumentar lá Para entrar mais gente Uau Obrigada a você Você não conseguiu fazer agora Tem o dia todo Para depois você baixar O nosso CN Plus Tá bom? Mas a galera está lá trabalhando Sem parar Foi só divulgar aqui Que a família Canção Nova Abraçou Como sempre abraça Todas as propostas De evangelização Da Canção Nova Muito bom E por falar em propostas De evangelização O Tiago Tomé O Sapo E o Padre Bruno Que o Padre Bruno É pai também Mas aqui a gente tem O Sapo e o Tiago Tomé Vão ficar felizes Como o seu pai O seu esposo Em ganhar presentes Para o dia dos pais Padre Bruno Conta para a gente Dessa novidade É isso mesmo É uma parceria Que nós estamos fazendo Com a Tele Raízes E você que vem Em Cachoeira Paulista Aqui na nossa loja Da Canção Nova Você vai encontrar Produtos Perfumados Tem o perfume do pai Amado Tem o perfume Não sei se você viu O Valente Guerreiro Valente Guerreiro Maravilhoso E olha Me dá aqui o perfume Val Esse é Não é por nada não O negócio é cheiro Esse é o pai amado É perfume mesmo Viu Gente É uma beleza Para quem está pelo razo Eu conto O Padre Bruno está se perfumando É o pai amado Esse perfume é maravilhoso Não adianta ligar ainda Porque não tem pelo site É só presencial Então está bom Em breve quem sabe Mas isso é uma parceria Com a Tele Raízes Que está sendo feito conosco E também ajuda muito Na evangelização Então Mas Padre Ajuda São vias Meios Para manter tudo Se não tem no site Tem aonde então Na loja da Canção Nova Como eu falei Está na loja Só adianta comprando aqui Presencial Eu falei É igual o panetone Da vovó José É só quem vem aqui Ele quer reforçar É porque tem a loja Do Santuário E tem a loja Canção Nova aqui Presencial Você vindo na Canção Nova Cachoeira Paulista Ou a João Paulo II Alda Bela Vista Cachoeira Paulista Em São Paulo Sem número Aí é aqui que você encontra Os produtos E tem Como é que chama Esse negócio de ambiente? É aromatizador Tem os dons do Espírito Que é lindo São muito criativos Cada dom vai ter Um cheirinho diferente Isso para colocar no quarto Olha a pieta ali Ela tem cor demais E a gente tem que agradecer Porque essa parceria É para ajudar a Canção Nova Eu achei linda a iniciativa dela A gente conheceu a família Eles vieram aqui E tudo para que O evangelho A divulgação do projeto Da Em Almas Vá para frente Tem até camiseta São irmãos Queridos Olha A Elisiane Um abraço para ela Contar para quem está Acompanhando agora Essa iniciativa Aqui a gente traz doação Para o Bazar Não é verdade? Tantas pessoas que fazem ali O seu artesanato A sua obra de arte E a obra de arte O dom da Elisiane É de fato Prazer Essas fragrâncias Ela tem um ateliê Trabalha com isso E colocou o dom À disposição Da Canção Nova Então ajude-nos A evangelizar Também dessa forma Vai comprar um presente Para o seu pai Para o seu esposo Aqui a gente está Enfatizando a do pai amado Tá bom? Em homenagem ao dia dos pais Mas tem outras iniciativas Dentro do Ateliê Raízes Que é esta parceria Com a Canção Nova Então Paula Guimarães É o seguinte Vim para a missa Do meio dia Vim para a missa Das 20 Do clube Do clube não Porque a loja está fechada Mas todas as missas Que você participar Das 7 da manhã Até as 18 horas Dê uma passadinha Ali na loja Antes Tá bom? E dê uma conferida No final de semana Fica aberto mais Final de semana Fica aberto Você pode vir E dê preferência A Canção Nova Porque assim Você também nos ajuda A evangelizar Com visada Então já que divulgou A loja presencial Aqui a física Eu dou a dica Para você Que quer ajudar A evangelização Também Entra na nossa loja Virtual Loja.cancionova.com Já vi lá Val Você ainda está estampada Porque nós estamos Com a promoção De aniversário Da loja Produtos com até 50% de desconto Tá bom? Então corre lá na loja Loja.cancionova.com Tudo isso A Val Você ó Tá uma menina Nossa gente Estampada Estampada na loja Estampada na loja Inclusive A gente está com o livro Do Frei Gil A Val está na loja Mas você está também No porta a porta Eu estou no porta a porta Estampada na revista Aqui nós somos Modelo para tudo O Thiago também Eu estou de vermelho Da medalha de São Bento Tá linda É isso mesmo Então lá na loja Você vai conferir Ontem eu falei bastante Não vou gastar muito tempo agora Mas o pessoal está reservando Os últimos exemplares Para a gente viver a quaresma Na verdade Os 40 dias com São Miguel Tá bom? Está prestes a acontecer Na madrugada Com o Frei Gilson Então tem o itinerário Lá na loja Para você adquirir Tá bom? Dados os recados Nós já separamos A palavra de Deus? O Padre Bruno já separou Hoje nós vamos meditar Mateus 13 Mateus 13 Olha Só dando a dica Que está faltando pouco Para o nosso acampamento Sorrindo para a vida O Padre Bruno vai estar Tiago Eu Val O Sapo Márcio Mendes Só gente querida Cassiano O Padre Adriano Eleana Ribeiro Flavinho Nossa gente Muita gente Está faltando 30 dias Tiago Estão 30 dias A contagem é irregressiva Faltam 30 dias A minha idade Olha que beleza 30 dias Cada dedo Cada dedo né É A minha idade Hoje é aniversário Gente do nosso coração Hoje é aniversário da Chileia Chileia Você acredita que é do Seu Carlos Astucci? Do seu Carlos Astucci É só gente do coração Só gente do coração Muito especial Parabéns seu Carlos Parabéns Chileia Parabéns a todos os aniversariantes do dia Está certo? Então já demos todos os recados Hoje a frase do dia É o seguinte Nós temos separados Nesse mês de agosto Já é para anteceder Nós estamos aí Prestes ao nosso acampamento Sorrindo para a vida As mensagens do Sorrindo para a vida Vai ser dos Sorrindo para a vida Anteriores Tá bom? Então olha a frase do dia Somente pela fé Que nós vamos sobreviver Diante de tantas situações Isso é para todos nós né gente? Todo mundo vive aí Alguma luta Então como é que nós vamos vencer As nossas lutas? Somente pela fé Que nós vamos sobreviver Diante de tantas situações Tiago vai nos ajudar A aumentar nossa fé Vamos cantar Uma canção que a gente lançou Ano passado Livrains do Mal Chama-se E todos saberão Nós lançamos a noite Na nossa noite oracional Tá no Youtube também Tá bom? Lá no Música Canção Nova Vale a pena você rezar Com essa canção E todos saberão Que eu sou o Senhor O Deus da vitória Se colocas Se colocas tua esperança em mim Se permites que eu cuide de ti De todo mal te livrarei Sou o Deus que derrubo de ti Sou o Deus que derrubo moralhas O Senhor que vence as batalhas Quando clamar em mim Quando clamar eu te ouvirei E todos saberão E todos saberão Que eu sou o Senhor O Deus da vitória E todos saberão E todos saberão Que eu sou o Senhor O Deus da vitória E todos saberão E todos saberão Que eu sou o Senhor O Deus da vitória E todos saberão E todos saberão Que eu sou o Senhor O Deus da vitória A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão Meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal que tu me ofereces Bebe tu mesmo Os teus venenos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Amém Você é convidado A pegar a palavra do Senhor Na Sagrada Escritura O Evangelho de São Mateus É o primeiro Evangelho Dos quatro Evangelhos Mateus capítulo 13 Versículo 44 a 46 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho De Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo Naquele tempo disse o Senhor O reino dos céus É como um tesouro Escondido num campo Alguém o encontra Deixa Lá bem escondido E cheio de alegria Vai vender todos os seus bens E compra aquele campo O reino dos céus É também como Um negociante Que procura Pérolas preciosas Pérolas preciosas Ao encontrar Uma grande Um grande valor Ele vai Vende todos os bens E compra Aquela pérola Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que as palavras Do Santo Evangelho Perdoem os nossos pecados E nos conduz A vida eterna Amém Nós estamos nessa Décima sétima semana Do tempo comum E o Evangelho de hoje Desse dia Dois Fala Destas duas parábolas O tesouro E a pérola Nesse Evangelho Jesus Ele nos revela Duas características Da vivência Do reino dos céus Aqui na terra Como viver aqui Porque as vezes A gente fala de céu De céu Eu já falei isso Várias vezes Para os jovens Tem gente que fala assim Ah Quando eu tiver mais velho Eu vou buscar Não A gente não sabe o dia e a hora A gente tem que começar A viver o agora O céu A cada momento E o Evangelho De Jesus Nos revela Duas grandes características Primeiro A parábola Do reino dos céus É comparado A esse tesouro Escondido no campo E que é encontrado Por um homem A segunda parábola O reino dos céus É comparado A um comprador Que procura Pérolas preciosas E quando encontra Ela encontra Ela encontra um De grande valor Nós podemos perceber Meus irmãos Então que o reino dos céus Pode ser Encontrado Sem o que procuremos E achado Quando o buscamos Buscar Você vai achar E vou encontrar Não estou procurando Mas eu encontrei O tesouro E a pérola Constitui A vivência Do reino dos céus Desde já Aqui Na terra Quando eu chegar No céu Não, não Não é quando eu chegar É fazer o céu Agora Aqui e agora O reino dos céus Está escondido No campo Do nosso coração E de acordo Com o projeto De Deus Para a nossa vida Podemos então Reconhecê-lo Enquanto caminhamos E ao encontrá-lo Porque o buscamos Estou caminhando Encontrei E vou correr atrás Porque estou buscando O reino aqui E agora Há um momento De discernimento E desapego Para que nós possamos Verdadeiramente Vivenciar É uma vivência Deste reino dos céus Dependendo de cada um Depende de mim Padre Bruno Depende de você Depende de cada um de nós Muitas vezes Precisamos vender O que possuímos Da mentalidade Do mundo E optar Por algumas realidades Que não condiz Com os ensinamentos De Jesus Ou seja Desapegarmos De tudo O que é empecilho Para a sua Vivência Eu escrevi assim No meu coração Veio forte isso Por isso A conquista Do reino De Deus É como um processo De conversão A Valdênia falava Do CN Plus Dizendo o que? A experiência Que transforma Quem encontra Esse tesouro Quem encontra Essa pérola Há uma transformação Então quando Nós descobrimos Que dentro De nós Né? É Há esse processo De conversão De mudança De transformação Manifesta O nosso modo De ser E de agir Quando nós Descobrimos Verdadeiramente Que dentro De nós Há A riqueza Do reino De Deus Do amor Do céu Aos pouquinhos Nós vamos o que? Substituindo O que há em nós As coisas Que nos prendem Na vida E são Nossas inimigas E vamos Nos Apossando Da riqueza Que gera Amor Paz É tão bom Quando a pessoa Fala assim Eu sou rico Rico de alegria Rico de amor Rico de paz De consolo De fortaleza De mansidão De compreensão De esperança De vitória Como a gente cantou Deus já vitória De felicidade Mesmo no meio Das dificuldades Um dia desse Eu vi um senhor Nas mídias sociais Abrindo a dispensa Da sua casa E falando para os seus netos Olha aqui está A nossa riqueza Tesouro E achei interessante Porque Era ali para ele O arrozinho O feijão A comidinha Do dia a dia A sua A sua necessidade Né Mostrando que Pessoas que juntam Tantas outras coisas O que é a riqueza Verdadeira Você Já sente Em você As primícias Do reino de Deus Eu fiz cinco perguntas Hoje Em oração Ainda ontem Fui deitar Descansar o dia A gente está fazendo Uma limpeza No santuário Gente o santuário Vocês não tem ideia Eu falo Meu Deus do céu O santuário É um mundo De grandiosidade A gente olha Às vezes Janelas lá de baixo Não tem nem dimensão Do tamanho Daquele Daquelas janelas Das venezianas Então a gente está Precisando reformar Está reformando toda Colocando lá Umas telas de aço Para o pombo Não passar Porque Oh abençoadinho Desses pombos Deus me perdoe Jesus São Francisco Me perdoe Ajuda Mas os pombos Entram no santuário Aí tem que botar Tela Aí ontem Subi lá Para dar uma olhada E a coisa toda Um monte de coisa Fui descansar E disse Não vou acordar mais cedo Para preparar Para o sorrinho Para a vida E realmente Acordei bem cedo E ali fui rezando E me veio as cinco perguntas Padre Bruno Você já experimenta As primícias Do reino de Deus? Você ainda Continua procurando Pérolas preciosas Para comprar Ou já encontrou Este tesouro? O que você tem Feito Com este tesouro? O que existe Em você Que se compara A pérola preciosa? Qual a percepção Do reino dos céus Em você? Você demonstra Ao mundo Que o reino de Deus Está em seu coração Porque aonde nós formos Nós temos que ser Essa presença Do reino Dos céus E mostrar O que está dentro De nós Vai Vender Todos os seus bens E compra Aquele campo O anúncio Do reino É essencial Na parábola De Jesus E na esperança Do povo eleito Mas era claro Que a natureza Desse reino Não era estendida Não era entendida Pela maioria Muitos não entendiam Muitos não entendiam Não entendiam O sinédrio Que condenaram A morte Não a entendiam Pilatos Nem Herodes Também não entenderam Os inícios Os próprios discípulos Não entenderam E Jesus foi ali Falando 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 Explicando Mas eles não entenderam Só se encontra Uma compreensão Como é que Jesus Pede Ao bom ladrão Cravado junto dele Na cruz Quando ele diz Jesus Lembra-te de mim Quando estiveres No teu Reino O bom ladrão Fez essa Essa exclamação Esse pedido Essa súplica Ambos tinham Acusados Tinha sido acusados Com malfeitores E estavam quase a morrer Mais um Não eram dois Jesus foi crucificado No meio de dois ladrões Mais um Por motivo desconhecido Não sabemos O motivo concreto Não sabemos A palavra de Deus Não deixa claro Qual foi o motivo Que aquele ladrão Aquele Que a gente chama O bom ladrão Falou aquela frase Que está lá em Lucas No capítulo 23 Versículo 42 Mas o bom ladrão Reconhece Jesus como rei De um reino Que virá Depois daquela Terrível morte Só podia ser Um reino espiritual E é esse reino Que Jesus deixou claro Muitas vezes O meu reinado Não é neste mundo Eu sou o rei do universo Jesus Jesus na sua primeira parábola Fala do reino Como um tesouro escondido Padre Deixa eu fazer uma pergunta O reino dos céus É como um tesouro escondido Num campo Alguém o encontra Deixa-o lá escondido E cheio de alegria Vai vender todos os seus bens E compra aquele campo Será que esse homem Não foi desonesto Porque sabia Que ele estava Um tesouro escondido Vendeu tudo E comprou esse A palavra não fala Que o campo Era de alguém De quem era o dono E aí O que a gente entende Na teologia O universo Imagine o mundo Deus é o senhor de tudo Então Eu estou ali Num campo Que não tem dono Que não Mas O impacto Foi tão grande Que eu deixei tudo Eu vendi tudo Que eu tinha Porque eu quero Aquele reino Aquele espaço É uma parábola É uma maneira de Então Imagina que lá Em João Pessoa Lá em Gravatar No ano 2000 Fui pra Gravatar Rezar pra minha campanha Minha eleição garantida Eu tive o chamado Mês vocacional Estamos vivendo Agora Deixei tudo E fui atrás Daquilo que pra mim Era o tudo E hoje é o tudo Na minha vida Então é só pra gente entender O despojamento Esse comprar Aqui a gente sabe Qual é o teu valor? É o sangue derramado Na cruz Nosso valor é esse Então A gente tem que entender Esse despojamento Olha É tão grande Que eu encontrei Que eu vou deixar tudo Pelo tudo Que hoje eu busco Mas ao mesmo tempo Alcançar o reino Requer procurá-lo Com interesse E esforço E como a gente precisa Se esforçar Hoje não é mais um dia Nós não iniciemos Mais um mês Porque a canção nova Há 45 anos Vivi intensamente O projeto O projeto da Emi Almas O pedindo É claro A gente tem um tempo Do projeto da Emi Almas Já passamos aí Dos 25 anos A canção nova tem 45 anos Mas são 45 anos Que a gente vive Da divina providência E todo mês pedindo Julho 93% Graças a Deus Faltou 7 Bota um pra cada Os 7 donos do espírito Vamos agora Pra agosto Vamos pra os 107 Pra completar o que foi É o esforço Mas porque a gente Quer proclamar O reino do Senhor O reino de Deus Aqui e agora O que cabe a nós Que tem que fazer Somos nós Não pode deixar pra amanhã Essa busca Direta Insistente Esse desejo De proclamar O Senhor Aqui e agora O reino É de paz De amor De justiça De verdade De liberdade Alcançá-lo É por um lado Dom de Deus E por outro lado Responsabilidade humana Ok? Eu tenho que fazer A minha parte Você tem que fazer A sua parte Buscar Aonde você está Diante da grandeza Do dom divino Constatamos A imperfeição E a instabilidade Dos nossos esforços Que as vezes Ficam destruídos Pelo pecado As guerras A malícia Que parecem Insuperáveis Meu irmão O reino de Deus É algo tão importante Valioso Que vale a pena Investir Tudo Nele Porque tudo Vai passar Mas quando eu tenho Um olhar Visionário Quando eu olho Para o alto Quando eu tenho Um olhar Para o céu Quando eu tenho Uma certeza Realmente Que eu estou Neste mundo Mas eu não sou Eu invisto E dou a vida E desgasto O desgastar-se É fundamental Investir nele Saber que o reino É especial E que devemos Buscá-lo Em primeiro lugar E tudo mais Nos será dado Em acréscimo É a palavra do Senhor Tudo mais Nos será dado Em acréscimo Então busca Está na palavra de Deus Busca o reino De Deus E tudo mais Nos será dado Em acréscimo Com estas parábolas Jesus quer Especificar A preciosidade O valor Incomensurável Desse reino A ponto de Quem o encontra Vende tudo Para poder Comprá-lo Vale a pena Vender tudo Mas para poder Ter o tudo Deixar tudo Em segundo lugar E colocá-lo Como primeiro plano Na nossa vida Se o reino É o próprio Jesus Então com certeza Vale a pena Tudo deixar Para segui-lo E servi-lo O acréscimo Dele é sempre O de melhor Para nós Ele só promete O de melhor Para quem Deixar tudo Mas é deixar tudo Por ele Padre Jonas Cantou tantas vezes Para nós isso Canta um pedacinho Só da jura de amor Tiago Só um pedacinho Para a gente Meditar essa Quero Transformar Numa canção Escuta essa canção As juras de amor As juras de amor Por ti meu Deus Entraste em minha vida Escuta isso Entraste em minha vida Sedutor Já não sei viver Já não sei viver Sem teu amor Tudo Tudo Te entreguei Nada me restou Nada me restou Livre eu fiquei Livre eu fiquei Para te amar Para te amar Meu Deus Tudo me perdisse Nada eu te neguei Hoje 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 Eu sou feliz Estou Ele nunca escondeu Nosso Senhor Meu irmão Nosso Senhor Minha irmã Nunca escondeu Que quem se decide Por ele Sim Encontrará desafios Espinhos Cruz No meio do caminho Vitória É o que vem Depois da Cruz Quando eu entendo A preciosidade O valor Verdadeiro Não a verdade Que o mundo Quer pregar Mas a verdade Absoluta A verdade Verdadeira Que é Jesus Eu entendo Que nada É mais valioso Ele vai insistir Que é o único Caminho Que leva A felicidade Ele O Senhor Sem Jesus Nunca haverá Felicidade perfeita Por isso que eu preciso Entender que O deixar tudo Largar tudo Para servi-lo Para ser guiado Para ser direcionado Para ouvir A voz do Senhor E entender Que tudo vai passar Meu lugar é o céu Jesus Cristo É tudo para você Se é Você pode falar Jesus Cristo É tudo para mim Ele é o tesouro Que tenho guardado No peito É tudo para mim Eu te convido Meu irmão Faça sua escolha Por Jesus Nessa manhã De quarta-feira Hoje e agora São exatamente Oito horas E cinquenta e nove minutos Você pode estar Vendo a reprise Do Sorrindo para a Vida Você pode ver até Pedaços curtinhos Desse programa Mas hoje Nesse momento Agora Onde você está acompanhando Tome a decisão Escolha novamente O Senhor Jesus E o desejo Deste reino E nunca troque Pelos bens Deste mundo Ou por coisas materiais Jesus Jesus sempre Valerá a pena Sempre Ele sempre Valerá a pena Encontrar o Cristo É encontrar o sentido Para a sua vida Este tesouro Esta pérola preciosa Quem encontra o Cristo Encontra o sentido Para a sua vida Encontre este tesouro Precioso Que se chama Jesus Cristo Que é o Senhor Que é o Salvador Que é o Libertador Ele dará o sentido O sabor O valor E o gosto Que sua vida Tanto precisa E merece Olha Ele vai dar O sentido O sabor O valor E o gosto Que essa vida Merece Mateus 13 45 46 Fala O reino dos céus Também é como Um comprador Que procura Pérolas preciosas Quando encontra Uma pérola De grande valor Ele vai e vende Todos os seus bens E compra aquela pérola A avó falava aqui Da doação do ouro É um monte de ouro Que é importantíssimo Para a nossa Manutenção do santuário Mas nada Se compara Nada Se compara Ao reino dos céus A Jesus Que é o senhor Da nossa vida Ao meditar Sobre a riqueza E sobre o significado Do reino de Deus Em nossa vida Hoje Mais uma vez Jesus mostra Qual é o verdadeiro Tesouro Porque o reino dos céus É um tesouro Escondido no campo É um tesouro Que existe Mas não está aí Para todo mundo Ver ou achar Ele precisa ser procurado E interessante Vai sendo lapidado Porque é o esforço Vamos precisar Nos esforçar Para encontrar Os tesouros Escondidos Do reino dos céus Quão precioso É um tesouro Escondido Valoroso De mais valor E importância Do que qualquer Outro tesouro Quando alguém Procura Pérolas E existe Pérolas De vários valores E qualidades Nós sabemos Encontra uma pérola Preciosa Como nenhuma outra Essa pessoa Deixa as outras Pérolas Para cuidar Desta pérola Preciosa E esta pérola Preciosa É o reino Dos céus É a vida eterna É a santidade É o desejo De proclamar Cada vez mais Novos céus Mas já aqui e agora Nós vivemos A vida inteira Na busca De uma pérola Vamos procurando aí Em busca De um tesouro Ou seja Em busca De um sentido Para a nossa vida Uma razão Para a nossa existência E eu vou te falar O único que dá sentido A nossa vida É Jesus É por Ele Que nós estamos aqui É por Ele Que nós estamos aqui É para Ele É com Ele É por Cristo É com Cristo Em Cristo Algo que realmente Preenche E dá sabor A nossa vida Muitas vezes Nós nos enganamos Nos iludimos E quantas ilusões E vamos Por caminhos errados Achamos que os bens Que os tesouros Deste mundo Dão sentido E valor A nossa vida Outras vezes Paramos Em pessoas E em situações E não descobrimos O tesouro O tesouro Essencial Quando a gente Canta a música Senhor Salvador Libertador Sempre mexe muito Quando a gente fala Incomparável É o nome De Jesus O essencial Não tem comparação E é por isso Que eu largo Tudo Eu deixo tudo Por conta Deste tesouro Quem encontra O Cristo Encontra o sentido Para a sua vida Estou quase concluindo Mas eu quero que você Deixe isso no coração Quem se encontra Com Jesus Que o descobre Quem entra No tesouro precioso Que é O coração de Jesus Encontra A razão de viver E aí nada Nem ninguém Vai fazer você Desanimar Mesmo em meio A tantas situações Como a gente rezou No último Acampamento Livrai-nos do mal O levantar-se Valente guerreiro O Senhor te convoca Inclusive quero lembrar Para o povo da Flórida Em Orlando Nesse final de semana Eu, Padre Bruno Tiago, Tomei e Alexandra Congresso Livrai-nos do mal Vamos estar Nesse final de semana Já no outro final de semana No Canadá Acabei de receber Um vídeo De um padre Falando em francês Achei a coisa mais linda Eu só entendi Na hora que ele falou Livrai-nos do mal Eu entendi Convidando Para o Congresso Ele falou Eu entendi Livrai-nos do mal Ele falou Depois eu vou postar Nas minhas redes sociais Com a camisa Da canção nova Do Livrai-nos do mal Convocando para o Canadá Então vai ser Congresso Internacional Livrai-nos do mal Dois finais de semana seguidos E o que é que a gente quer O que é que a gente precisa Para que isso tudo Para que a canção nova Nessa busca O que a gente quer Proclamar Cada vez mais O reino De Deus Aqui e agora O momento presente A conversão Não deixar Para amanhã É agora É proclamar O sentido Da nossa vida Por isso Permita que o reino de Deus Entre em você Agora Não é amanhã É agora É nesse momento presente Permita ser invadido Por esse reino Por esse desejo Por essa pérola preciosa Para que ela realmente Dê sentido Sabor e valor A sua vida A alegria Que toma conta De um coração Que se despoja em Deus A alegria Que toma conta De um homem De uma mulher Que faz de Jesus O seu tesouro A única A única alegria Ali está o meu tesouro A alegria Indispensável Aquilo ali É realmente A minha Não existe Comparação Incomparável Não tem como comparar Esse é o tesouro Eu preciso dizer para você Nesses tempinhos Que a gente ainda tem Encontre este tesouro precioso Que se chama Jesus Cristo Encontre Corra Se abra Se permita E trabalhe essa palavra Do despojamento Do tudo Sim Nós Deixamos tudo Pelo tudo Dá sentido Do deixar E aí ele dará Sentido Sabor E eu repito Sentido Sabor Valor E o gosto Que a sua vida É tanto precisa E merece Mas é em Jesus A palavra deixa claro isso O reino dos céus É como um tesouro Escondido Num campo Alguém o encontra Deixa-o lá Bem escondido E cheio de alegria Vai vender Ou seja Por que ele vai vender? E de onde vem essa alegria? Porque ele despojou-se Ele fez o seguinte O que se compara O que eu tenho Pelo tesouro que encontrei É uma parábola A parábola é pra dizer Que ali Tá o valor Verdadeiro Eu vou pedir pra gente Rezar mais uma vez Essa canção É mês vocacional Mês de as vocações Inclusive eu quero fazer Esse convite pra você Você que traz um chamado Você que tem um chamado Sacerdotal Você que tem um chamado Pra uma vida comunitária Entra depois No Instagram Da Canção Nova Lá no vocacional O nosso vocacional Tem o Instagram Da comunidade Canção Nova Mas o diretor Já colocou aí Vocacional Vocacional O CN Você que escuta A falar da Canção Nova Que algo tá no teu coração Mas você se sente ainda preso Algumas coisas E olha Não quero te julgar não É o mundo né As coisas A gente quer O apego Quer tá fixado né Naquela Uma certa segurança Se você tem isso No teu coração Alguma coisa assim Dê o passo na fé E acredite Você vai deixar tudo Pelo tudo E seguir Aquele que é o Senhor Da tua vida Salvador da tua história Aquele que te liberta De todo pecado De todo mal Vamos cantar Tiago Vamos rezar Paula Vamos rezar Meus irmãos Quero transformar Numa canção Cantemos juntos Quero transformar Numa canção Uma canção nova As juras de amor Por ti meu Deus Entraste em minha vida Entraste em minha vida Sedutor Já não sei viver Sem teu amor Tudo te entreguei Nada me restou Livre eu fiquei Livre eu fiquei Para te amar Meu Deus Tudo me pedisse Nada eu te neguei Hoje eu sou feliz Assim tenho a ti Meu Deus Mais uma vez Tiago Vamos cantar isso Tomando posse Quero transformar Numa canção As juras de amor Proclama isso As juras de amor Por ti meu Deus Entraste em mim Entraste em minha vida Sedutor Já não sei viver Quem conta Conta isso Já não sei viver Sem teu amor Tudo te entreguei Tudo te entreguei Nada me restou Livre eu te entreguei Para te amar Meu Deus Tudo me pediste Nada eu te neguei Hoje eu sou feliz Fiz assim Tenho a ti Tenho a ti Meu Deus Obrigada Senhor Esse desejo Eu também quero Eu também quero Eu também quero Assim como a canção nova Encontrar o Senhor Então nós pedimos Senhor Renovem nós Esse encontro Novamente Todos os dias Nós estamos nos encontrando Com o Senhor Acabamos de nos encontrar Com essa palavra Com essa parábola E agora tantos Fazendo também Essa experiência Querendo fazer Sei que Vivendo tantas situações Aí na sua casa Também se abre A graça de Deus Obrigada Senhor Porque o Senhor Derrama o teu Espírito Santo Sobre nós E sobre todos Que vivendo As suas lutas diárias Decidiram Ficar ligados Na canção nova Porque querem Encontrar a vontade De Deus Bendito seja Senhor Obrigado por essa obra Obrigado pela palavra Que chega Como remédio Para curar Obrigada Senhor Pela tua palavra Que como remédio Chega para curar Você que está precisando Dessa cura Senhor coloca no meu coração Feridas abertas Você está com a ferida aberta ainda? Nessas situações Quais situações são? O Senhor agora Com a graça Do Espírito Santo Que é só de Deus Vai curando Essa ferida Vai curando Senhor Jesus Vai transformando Ferida que abriram Ferida que você mesmo Causou Pelas escolhas erradas Você que tem consciência De que está vivendo De que está vivendo De que está vivendo uma vida Errada Ao ouvir o testemunho Hoje de manhã Que a Val contou A vida de um homem Que foi escolhendo Uma vida desregrada No sexo Fazendo filho Em várias mulheres Você se identificou Você se identificou Eu estou nessa vida O Senhor agora Com a graça Do Espírito Santo A palavra dele Que chega Porque a palavra de Deus É viva Quando ela chega Nos nossos ouvidos E alcança O nosso coração Ela é remédio Ela cura Bendito seja Senhor Obrigado pela cura Que o Senhor realiza agora Neste homem Nessa mulher Que toma consciência De que está Numa vida desregrada E agora Toma a decisão Eu não quero mais Isso pra minha vida Eu não quero isso mais Pra minha casa Você que já abandonou O seu lar O Senhor me mostra agora Imagem de várias malas Você que arrumou A sua casa Pra mudar de vida Mas na verdade Essa mudança Não é pra melhor Essa mudança É pra pior E o Senhor agora Vai te dando a clareza O discernimento De que é preciso Desfazer essas malas Você que estava com Planos Planos Que não são de Deus São planos Que não eram de Deus Pra você E você Por causa da sua Infantilidade Da sua Ingenuidade Seja qual for Sentimento que bateu Fraqueza Está tomando As decisões erradas Mas agora Com a palavra De Deus Que é viva Alcançando O teu coração O Senhor Vai fazendo você Tomar decisões Verdadeiras Novas E escolher Escolher Obrigada Isso ficou muito Forte Peça essa graça Eu convido você A colocar isso No seu coração Encontre este tesouro Encontre este tesouro Precioso Que se chama Jesus Cristo Se deixe ser encontrado Busque o Senhor E ele dará o sentido O sabor O valor E o gosto Que a sua vida Tanto precisa O verdadeiro sentido Da sua vida É Jesus Cristo O Senhor da tua vida Salvador Da tua história Aquele que nos livra De todo mal Jesus Vamos proclamar Então Jesus Senhor Você pode ir Conosco E ir proclamando Jesus é o Senhor Da minha Jesus é o Senhor Da minha família Jesus é o Senhor Da minha vocação Ó você agora Que toma consciência Que algumas coisas Preciosas Da sua vida Estão em risco E agora você proclama Jesus Tu és o Senhor Da minha casa Jesus Tu és o Senhor Da minha família Jesus Tu és o Senhor Da minha vocação Jesus Tu és o Senhor E só consegue dizer Jesus é o Senhor Aquele que é cheio Do Espírito Santo Amém Jesus Amém O Senhor agora Nos visita Com a graça Do Espírito Santo Você que já ouviu Muitas vezes A canção nova Falar no batismo No Espírito Santo Ser batizado Meu irmão No Espírito Santo Agora E eu peço isso Pra mim Pra todos nós Aqui na bancada E pra você Que está em casa A graça Do Espírito Santo Que vai dando discernimento Verdadeiro Pra todas as realidades Que a gente vive Qual realidade Tem tirado a tua paz O Espírito Santo Agora calma O Espírito Santo Organiza os seus sentimentos Obrigada Senhor Porque nós podemos Ser pessoas novas E um dia novo É a chance De tempos novos Senhor coloca no meu coração De que Ele está De fato Se apresentando Como tesouro Na vida de muitas pessoas Muitas pessoas Estão tendo a coragem De se decidir Por Deus Entendendo que de fato A vida em nosso Senhor Jesus Cristo É o melhor Muitas mães Pessoas que estavam ali Meio que titubeando Receosos De abandonar Uma vida de pecado Mas o Espírito Santo Te convence agora A voltar para a igreja A participar da missa A fazer penitência A ter uma vida De sacramentos É o Espírito Santo Agora que te ensina Os caminhos De possuir Este tesouro Obrigada Senhor Obrigado Jesus Eu quero agradecer também Confirmo essa oração Da Val Porque é uma escolha Como o Padre Bruno falou É uma escolha E agora todos nós Podemos fazer essa escolha Eu faço a pergunta Você já experimentou O reino de Deus? Foi uma das perguntas Que o Padre Bruno Fez para nós Você já descobriu Esse tesouro? Você demonstra ao mundo? Você testemunha Com a sua vida Que você encontrou O reino do céu? Vai dar tempo Se não testemunhou ainda Hoje é dia Mas agora você toma Essa decisão Eu me decido Por Jesus Deixa o resto Eu não quero Senhor Não quero viver A vida errada Não quero viver O pecado O que tem te afastado De Deus? Você decide Eu não quero mais Porque isso me afasta De Deus Obrigada Senhor Porque o Senhor Vai dando discernimento Para todos nós Do que nos afasta Do reino de Deus Porque nós queremos O reino de Deus Nessa terra Mas nós esperamos Especialmente A vida eterna Bendito seja Senhor Por tantas pessoas Que nessa manhã Pela primeira vez Estão se decidindo Pelo reino de Deus Mas também Louvado seja Deus Por todos nós Que um dia Nos decidimos E agora Renovamos Essa escolha Jesus Tu és O Senhor O Salvador E o Libertador Da minha vida Da minha história O nosso verdadeiro tesouro O nosso grande amor Val O nosso grande amor Bendito seja Deus Eu escrevi aqui Padre Bruno Olha só gente Paula Você escolheu O reino de Deus Eu falei Ô meu Jesus querido Como valeu E como vale a pena Te seguir Ficar com o Senhor Ficar com o que agrada a Deus Encontrei O sentido Para a minha vida É todos os dias Isso né Eu só queria falar Uma coisa rapidinho Porque enquanto a gente rezava Me vinha em seu coração Que na verdade O seguimento de Cristo Não é algo romântico É algo exigente Como a palavra diz É uma busca É igual Ah eu quero Eu tenho um sonho De uma carreira militar Eu tenho um sonho De ser médico Eu tenho um sonho A pessoa tem que ter um empenho Ela tem que estudar a vida inteira Para conquistar aquilo Para chegar lá O reino do céu também é assim A gente precisa desse empenho Não é algo romântico Ah é bonito Ah é tão bonito rezar É tão Não tem Não é nada angelical É esforço Então a gente É violento É exatamente Porque aí você tem que deixar Suas vontades Seus desejos Seus projetos Para alcançar O amor maior É isso Amar a Deus acima De todas as coisas Então é acima do dinheiro É acima da ambição É acima Até mesmo dos nossos filhos É difícil isso Se você pensar O quanto é exigente O caminho do reino É acima de tudo Tudo Como o padre Jonas diz É tudo Tudo é tudo É Deus em primeiro lugar É tudo É tudo Então eu só precisava Trazer esse adendo aí Que estava no meu coração Aqui Não é romântico É esforço É esforço E é diário Diário Constante e contínuo E quem escolheu Sorrindo para a vida Val Escolheu a canção nova Acompanhar Já está fazendo esse caminho De reino de Deus Escolhendo o Senhor Isso mesmo A canção nova Apresenta a Deus Nas 24 horas Que benção Obrigada só A canção nova Que faz Esta experiência aqui Desse momento no estúdio Alcançar milhares de pessoas No Brasil No mundo inteiro Deus lhe pague Por nos ajudar Na missão de evangelizar Podia ser só nós aqui Ouvido para o padre Bruno Mas chegou até você Tão distante Graças a você Que é sócio Que ajuda na manutenção De todo o sistema A canção nova De comunicação Estou aqui gente Com o e-mail da Lorena Lorena Um abraço para você Acabei de abrir A Lorena Ela esteve aqui No acampamento Livrai-nos do mal Eu estou procurando O nome da tua filha No e-mail Mas não achei Lorena Você me desculpe Depois vou dar uma lidinha Para ver se eu passei Desapercebido Mas padre Ela ama mesmo A cruz Livrai-nos do mal Eu os conheci Aqui no acampamento Ela, o esposo A filhinha Que é uma fofurista Nossa Você se lembra Disso aqui É Colocamos na entrada Do centro O padre O senhor tirou foto Tirei Porque eu quero ver A sua foto Nessa cruz Eu fico tão pequenininha Dá para ver O tamanho da cruz Olha aqui Tirou foto com o padre Com o padre Bruno Olha eu lembro Dessa coisinha linda Lembra Que coisa mais linda Fofurice Fofurice mesmo Ela falou da cruz Val O Tiago está aqui Com a cruz Essa cruz A gente encontra Na loja Canção Nova Está disponível Para você Loja.cancionova.com Pode adquirir Lá na loja Que a gente está Com promoção Para você Que sai nos acompanhando Mas os evangelizadores Porta a porta Também tem acesso Então se você tiver Alguma dificuldade Procure o evangelizador Porta a porta Mais próximo de você Eu ganhei Ganhei do padre Bruno Inclusive E essa cruz aqui Olha como ela Ela é linda Ela é grossa Eu gosto de dizer Porque assim Eu coloco Eu tenho várias cruzes Pela minha casa Eu tenho uma ali na cozinha Que é essa aqui Do Livrar nos do Mal Está lá na cozinha E eu deixo em cima Do meu livrinho de oração Me recorda padre Porque daí eu estou tomando café Estou ali já começando o dia A gente já olha para Jesus E já sabe que a gente Não está sozinho Isso tudo ajuda a gente O Tiago está segurando Como falou É o esforço É o esforço que o Tiago Fala de que A gente tem que correr Não é amuleto Ah eu estou com a cruz na mão Eu vou pulsar Não é isso Mas olhar para ela E dar sentido Como o Paulo falou Para que colocar Lá na cozinha Para você lembrar Que foi por você Que ele deu a vida E é por isso Que eu preciso ter Essa disposição Do despojamento Do deixar tudo Para seguir Aquele que é o tudo Na minha vida A gente lembra de São Francisco Hoje Como o perdão de Assi Teve uma cruz Que falou com São Francisco Vai reconstruir a minha igreja Foi ali a cruz de São Damião Então o quanto é importante Ter uma cruz Diante dos nossos olhos Para que nós contemplemos E quem sabe O Senhor te visita A partir da cruz Meio dessa experiência De contemplar a cruz São Francisco foi assim Ele contemplou a cruz Ali de São Damião Vai e reconstruir a minha igreja Foi isso que o Senhor Falou no coração dele E hoje Graças aos franciscanos Também como eu falei Nós temos a guarda Dos santuários Graças a Deus Aí Val Tudo E a Canção Nova Trabalha 24 horas Para que esses materiais De evangelização Cheguem até você Que seja ajuda Às vezes a gente está Sem muita vontade De rezar Um livro ajuda Pode ser companhia Tanta coisa boa Corre lá na loja Para você fazer essa experiência Quero seguir aqui Olha A Márcia está junto com a gente Márcia Silva Deixou a doação dela Eliezer Edmilson Marlene Jefferson Dalvani Denise Maria E tantos outros Obrigada a você Que já no início do mês Está contribuindo Através do Pix.doação Arroba canção nova .com Teve Pix Thiago Tomé Também no dia de hoje Thiago Então agradeço a tantos Vou aproveitar aqui Já me mostraram a plaquinha Quero só trazer duas menções Antes do testemunho Uma é que uma pessoa Eu não vou identificá-la Mas ela é do nordeste Do nosso Brasil E ela disse assim Val Quando o padre Bruno Falou a respeito Do perdão de Assis Tocou profundamente O meu coração E eu vou pegar o gancho Porque o Thiago Mencionou mais uma vez E ela me contava Aqui no e-mail Que ela tinha uma mágoa Profunda da mãe Porque ela engravidou Os 17 anos E a mãe A pôs para fora De casa E o rapaz Com quem Que é o pai Da criança Também a rejeitou E foi a Quase sogra Que a gente pode dizer assim A mãe do rapaz Ou seja A avó da criança Que a acolheu E ela disse Que tinha uma profunda Mágoa no coração Mas que hoje Padre Ouvindo o senhor pregar Ela se decidiu A perdoar a mãe E a viver a reconciliação A experiência Que transforma Buscando o reino Exatamente E aqui eu vou trazer O testemunho Esse tem fotinho Paula Guimarães Que acompanha o testemunho Mas vou mostrar Fotinho E quero contar Porque foi uma grande Graça de cura E de libertação Nessa família Eles estão completando O casal Já leio aqui O testemunho De 50 anos Gente De matrimônio Conta Paula Quantos tem? Ai meu Deus Deu nove galera Oi Nove Nove Você tem Pois é Estão de medalha Das duas cruzes Conto pra quem Tá pelo rádio Família linda E aí a filha Deixou o testemunho Pra nós Dizendo da graça De Deus Bom dia Val Sapo E todos que Compõem esse programa Maravilhoso Que é o Sorrindo Pra Vida Me chamo Renata E hoje É o aniversário Da minha mãe Dona Maria Que é sócia Fiel da Canção Nova Ela é sócia Já por mais de dez anos Mas eu quero trazer O testemunho Val Minha mãe comprou A blusa da medalha Das duas cruzes Pra todos nós Seus filhos E comprou pro esposo Netos Noras Toda a família Ganhou Pra celebrar A libertação Do meu pai Meu pai Era alcoólatra Minha mãe Orou muito Pela cura E a libertação Dele Inclusive Eles celebraram No último dia Trinta Cinquenta anos De casados Foram anos Duros Difíceis De muitas lágrimas Derramadas Muitas brigas E até agressões Físicas Mas a minha mãe Nunca desistiu E a Canção Nova Foi esse apoio Sustento Na vida dela No Natal De dois mil e dezessete Meu pai Estava bêbado Passou mal Levamos ao hospital Mas quero dizer Que naquele momento Minha mãe Rezou muito Pedindo que Deus Estivesse com ele E que Nossa Senhora O visitasse Não é que Nossa Senhora O visitou Foi uma experiência Sobrenatural A partir da oração Da minha mãe Meu pai disse Pra mim assim Val Minha filha Hoje eu me arrependi De tudo que fiz Pra sua mãe E desde aquele dia Ele nunca mais bebeu Descobriu o sentido De se divertir Sem o álcool E ele conseguiu Reconquistar Todos nós Da nossa família Louvamos a Deus Pela Canção Nova Porque temos certeza Foi a partir Da Canção Nova Que vimos o milagre De Deus acontecer São seis anos Que o meu pai Não bebe mais Graças a Deus A família toda Se transformou Graças a vocês Ainda Canção Nova Deus abençoe vocês Dá parabéns Pra minha mãe Val Parabéns Ela diz Minha família É de Bragança No Pará E nós podemos Encerrar Dizendo o que Padre Bruno É por isso Que eu ajudo A Canção Nova Experiências Que transformam É isso mesmo A experiência Que transforma Que lindo A Canção Nova ajudou É a palavra de Deus Que vai chegando Mas eu tenho certeza Que essa família Fez a escolha dela Então um vai Contagiando o outro O pai foi mudando Que maravilha Esse testemunho Vale a pena Outro dia a gente ruminar Esse testemunho Porque realmente Foi uma visita de Deus Um milagre de Deus Obrigada por você Contar pra gente Vamos lá O resultado do projeto Da Emiama No primeiro dia Chegamos aos 4% Quero agradecer A todos que nos ajudaram Nesse primeiro dia Não deixaram pra depois Já tá ajudando Já tá ajudando Subimos 4% Faltam 96% Temos 22 dias úteis Neste mês de agosto Então uma média De 4,76% ao dia 4,36% ao dia Então ajude agora mesmo Pix.doação Arroba Canção Nova Ponto com Pix.doação Arroba Canção Nova Ponto com E olha Eu vou fazer um pedido Torne-se sócio Tem gente que ajuda Todo mês E não é sozinho Mas ele não se cadastrou Então faça o seu cadastro Ah padre Eu só posso pouco E quem tá pedindo muito Tá pedindo que você pode Que você não pode É deixar de ajudar Liga agora 0 operadora 12 3186 2600 Fala assim Quero tornar sócio Quero me tornar sócio Vamos deixar o calcente da Canção Nova Lotado de ligação O seguinte padre Ontem eu fiquei sabendo Que muitos sócios ligaram Pra aumentar a sua doação Graças Quero agradecer Quero agradecer Porque o pessoal ficou preocupado O padre O padre do senhor dá a benção Hoje a noite Hoje a noite Já missão já Já vai pra missão Boa missão né Que eles vão Tem umas quatro reuniões hoje ainda E vou fazer mala Umas quatro horas Seis horas Pego o carro Vai dar tudo certo Vamos pro aeroporto Um abraço Só no meio do mês Quase Volta é um G15 Então leva nosso abraço Para os Estados Unidos Viu Para os brasileiros Que estão lá Um abraço pra eles Valeu Val Deus abençoe família Se Deus quiser Amanhã a gente se encontra E não se esqueça Faltam 30 dias Para o nosso acampamento Correção A gente está esperando Por você aqui Na canção nova 1, 2, 3 de setembro Acampamento Sorrindo pra Vida Valeu Tiago Valeu Paula Deus abençoe Valeu maestro Amanhã a gente está junto A gente termina Cantando o nome incomparável Jesus É o Senhor O Salvador O Libertador Declara vai Incomparável É o tesouro a ele É o nome de Jesus Senhor salvador O Libertador